Não deixa as duas se encontrar, se não dá merda, não deixa as duas se vir Se não pau quebrar uma sabe da outra, mas esbarrar é pra pô Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero um Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero um Uma competição fudida e o troféu é meu peru Uma competição fudida e o troféu é meu peru Ela estampa na porrada Pra ver qual é o zero um Uma competição fudida e o troféu é meu peru Elas bateram cabeça, isso é um absurdo, não precisa brigar É piro, é piro, é piro, é piro, é piro pra todo mundo É piro, é piro, é piro, é piro pra todo mundo Não precisa brigar Uma competição fudida e o troféu é meu peru Chega até a ser engraçada Aí ela estampa na porrada, depois me procura Quer ter ciúme, dá pica aqui na sua Não deixa as duas se encontrar Se não dá merda, não deixa as duas se vir Se não pau quebra é uma, sabe da outra Mas se esbarrar é pra p... Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero um Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero um Uma competição fudida e o troféu é meu peru Uma competição fudida e o troféu é meu peru Ela estampa na porrada Pra ver qual é o zero um Uma competição fudida e o troféu é meu peru Uma competição fudida e o troféu é meu peru Elas bateram cabeça, isso é um absurdo, não precisa brigar É piro, é piro, é piro, é piro pra todo mundo É piro, é piro, é piro, é piro pra todo mundo Não precisa brigar É piro pra todo mundo Não precisa brigar É piro pra todo mundo Uma competição fudida e o troféu é meu peru Uma competição fudida e o troféu é meu peru Chega até a ser engraçada Aí ela estampa na porrada, depois me procura Quer ter ciúme, dá pica aqui na sua Quer ter ciúme, dá pica aqui na sua Aí ela estampa na porrada, depois me procura Quer ter ciúme, dá pica aqui na sua Quer ter ciúme, dá pica aqui na sua Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado